Eu vou ficar em um centro negativo, quando eu encontrei como eu sou, nem em 5 horas, mas antigamente sim, que eu peguei, eu, na rua, que foi a 1, 2 anos atrás, eu não sei esse meu quadrado, e aí, quem se conheceu, ele, né, foi um mês de pouco tempo, não dá para mim, é, expressar, sentimento, é, conhecer, o outro lado do mundo, é, 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 é Obrigado.